E aí rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu trago pra vocês mais um novo emulador para PC fraco. Eu já fiz os testes aqui no PC da Feirinha, tá aprovado, beleza? Então, se você quer ver mais emulador como esse, já deixa já o like no início do vídeo pra que eu possa estar trazendo mais conteúdo aí pra estar ajudando vocês, beleza? Agora vamos lá, que a instalação é bem simples. Pra você aí que tem um PC fraco, um PC mais ou menos, ou até um PC muito bom, ele tá tendo dificuldade de rodar os jogos, por exemplo, ele fica travando, fica fechando, congelando, tudo de ruim, né? Bom, eu tenho uma notícia pra vocês, rapaziada. Se liga nesse novo programa de otimização chamado Booster de FPS. E aí com alguns cliques, adeus travamentos, rapaziada. E não sei o que eu tô falando, são os próprios usuários. E melhor, rapaziada, só R$ 9,90. Ou seja, aquele trocado que tá lá perdido, lá no fundo da mochila. Caso você se interesse, o link tá aí na descrição. E atoa que eu não pensei a da Feirinha, rapaziada. A primeira coisa que você não tá fazendo é tá extraindo aqui os arquivos, né? Eu vou tá extraindo aqui mesmo, beleza? Vou tá extraindo aqui mesmo. Vamos tá esperando. Pronto, instalador extraído. Tá aqui já, ó. Então é só vocês clicar aqui, ó, com o botão direito em cima dele. E executar como administrador, beleza? Sim. E tá aí, rapaziada. Esse é o instalador do pack app player. Novo emulador aí pra vocês que tem PC fraco. Vamos ver se tem outra linguagem aqui. Tem coreano, do Vietnã e inglês. Vou tá deixando em inglês mesmo. Aqui em custom, rapaziada, caso vocês queiram aí colocar uma pasta específica, eu não vou. Então vou tá clicando aqui em instalar. Kick install. E já tá aí, rapaziada. Tá instalando aí bem rápido também, né? Instalação. Pronto, instalado, rapaziada. Pode ver aqui que ele tá instalando já, né? Os pacotes que ele precisa. Windows não. Pode verificar seu editor de software de drive. Instalar somente o drive assim mesmo. Não instalar esse drive. Vou tá clicando aqui, ó. Instalar somente o drive mesmo assim. Vamos tá esperando. Pronto, rapaziada. Instalado. Só vocês clicar aqui, ó. Em play. Vamos ver aí, né? Como é que é o desempenho desse emulador aí, né? Nesse PC fraco aqui da feirinha. Ele já tá iniciando. Pack app player 1.2. Pronto, rapaziada. Abriu aí, ó. Pode ver aí, né? Esse aqui é o pack app player. E pra você estar instalando o APK, rapaziada. Que eu não vou tá entrando na Play Store, beleza? Não vou tá entrando na Play Store. Tá diminuindo aqui a tela. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Nesses três pontinhos aqui, ó. Vocês clicam aqui. E tá aqui, ó. APK. Beleza? Vocês clicam aí em APK. E procura, né? O Free Fire de vocês aí. Que vocês têm aí já no PC de vocês. Tá clicando aqui em abrir. Vamos tá esperando aqui, ó. Que aqui ele já mostra o que tá instalando, né? Pronto, rapaziada. Instalado já, né? Agora vamos tá vindo em configurações. Vamos tá configurando aí o emulador antes de entrar no jogo, rapaziada. Tá vindo aqui, ó. Preferências. E aqui vamos tá configurando. E aqui em preferências, rapaziada. Vocês podem tá colocando aqui, ó. Em Custom. E tá colocando 800x600, né? Porque é uma resolução ainda mais baixa. Eu tô colocando aqui 160 de DPI. 160 de DPI. E vou tá salvando, né? Salvando o setting. E restart não. Quer dizer, restart agora. Pronto, reiniciou, rapaziada. Vamos entrar aqui, entrando novamente em preferências. Advanced setting. Memória CPU tá aqui. Memória 2GB de memória RAM. Tudo certo. Dois núcleos. É, o que eu tô acostumado a usar, né? Em todos os vídeos. Aqui tá 60 FPS, né? Preciso mais que isso, né? Sets em propriedade. Vocês não mexem nada. Aqui também não mexem nada. Network. Evita mexer nesses parâmetros aqui, rapaziada. Não pode dar erro aí pra vocês. Então, não mexi mais nada. Beleza? Só foi só. Uma otimização básica aqui. Com resolução, memória RAM e CPU. Agora vamos tá entrando logo aqui no jogo, né? Pronto, rapaziada. Iniciou aí, ó. Tá vendo aí, ó. Desempenho aí até agora tá bom, né? Tá clicando aqui em OK, ó. Ele tá um pouco travado, né? Mas isso vamos ver aí quando tá colocando lá no FPS, né? Pra poder tá aumentando o FPS. Deve tá dando uma melhorada. Pode ver que ele tem a conta Google, beleza? Mesmo sendo um emulador coreano, beleza? Pode ver que ele tem a conta do VK e conta Google, beleza? Eu vou tá entrando com a conta do Facebook e já volto, rapaziada. Pronto, a conta do Facebook logado, rapaziada. Ele já tá entrando aí já, ó. Beleza? Qualquer probleminha aí com vocês, rapaziada, não esquece de me chamar lá no Instagram. Que eu vou tá ajudando vocês, né? Da melhor maneira possível. Porque o Facebook, ele tem dado uns probleminhas pra poder tá entrando aí nos emuladores. Aqui comigo foi tranquilo. Mas qualquer coisinha, não esquece. Me chama lá no Instagram. Vou tá ensinando, né? Tem uns macetinhos, né? Pra poder você estar entrando pra conta do Facebook. Então, vamos lá. Vamos tá aqui entrando em configurações. Vamos ver aqui em display. Tá deixando aqui no suave, né? E alto FPS, rapaziada. Vamos ver aí, né? Como é que tá o FPS dele. A única coisa que eu não descobri aqui ainda, rapaziada. Como é que viu o FPS dele. Caso vocês saibam como é que viu o FPS aí. Deixa nos comentários aí, beleza? Tá aqui, ó. Mas dá pra ver aí que o desempenho ainda tá bom. Beleza? Vamos tá entrando agora na partidinha. Mas antes, eu vou tá configurando aqui o mapeamento dele, rapaziada. Rapidinho. Controls. Custom Hold. Vamos ver aqui como é que tá o mapeamento dele. Aqui é o mapeamento dele. Caso vocês não saibam, beleza? Tá vendo aqui, ó. Keyboard. Gamepad. Eu vou tá deixando aqui em Keyboard. E vou tá vendo aqui, ó. Em Set. Beleza? Aqui vocês vão tá configurando, beleza? Pode ver que ele não vem nada, né? Pode ver, ó. Não vem nada. Transparência. Tá deixando aqui na transparência mínima aqui pra poder tá vendo melhor, né? O mapeamento. Primeira coisa que vocês vão tá fazendo vai ser aqui, ó. Que é o de tiro, né? Como é que vocês jogam aqui, ó. Que é a parte de tiro. Pra vocês tá clicando com o teclado, é só vocês clicarem aqui em cima. Em cima de cada função, né? E tá colocando aí, né? As teclas que vocês querem, beleza? Vamos lá, que é esse aqui. Vou botar B. Beleza? Vai colocando aí. Pra vocês controlar o boneco aqui, ó. Beleza? Ó. Só clicar aqui no Arrow. E aí vocês colocam aqui, ó. Tá dando uma diminuidazinha pra evitar aqueles bugs, né? Tudo certo. Cê tá aí, ó. E aqui, rapaziada? Uma coisa que eu não descobri foi também que não dá pra mirar, beleza? Vocês tem que adicionar uma tecla aí pra poder você estar mirando, né? Vou tá colocando H. Aqui, rapaziada. É pra vocês... Aquela seta, né? Que só me aparece. Essa aqui, ó. Tá pegando aqui. Vou tá colocando um troco pra cá. Caso esteja dando bug, eu vou ir ajeitando, né? Nessa parte aqui. Então, tudo certo, rapaziada. Posso dar dando um aplicar aqui. Pronto. Salvo, rapaziada. Agora pode dar um tá saindo aqui, né? Vamos fazer os testes lá no treinamento, né? Primeiramente. Antes de começar a partida. Tá colocando aqui em confirmar. Pronto. Treinamento baixado, rapaziada. Vocês podem tá entrando aí, né? No treinamento. Vamos tá testando aí, primeiramente, o mapeamento. Depois a gente começa uma partida aqui bem rápida. Pra gente testar aqui a acessibilidade no jogo, né? Tá aí, ó. Funcionando. Pulando. Ó. Pulando. Ó. Tudo funcionando. Tudo funcionando sem bug por enquanto. Ó. Botão direito. Pode tá... Ó. Botão direito. É. Subir o capa aqui, hein, rapaziada. Subir o capa. Olha aí, rapaziada. Como é que tá? Subindo o capa, hein? Subindo o capa, hein? Olha, rapaziada. Olha como é que tá, ó. Olha aí, ó. Olha o capa pegando, rapaziada. Quero ver. Mas eu quero ver na partida, né? Partida que é... Partida que é meio complicada, né? Pra subir capa. Agora, rapaziada. Vamos testar aqui o desempenho na partida, né? Que é o que mais importa. Dá pra ver aqui que o FPS não tá... Aquelas coisas, né? Mas... Tá jogável. Pode ver. Aqui que tá jogável. Dá pra jogar. Não tá travando. Beleza? Por enquanto, apresentou o bug de mapeamento só uma vez, né? Uma ou duas vezes. Botão direito. Não esquece, rapaziada. Tirando a setinha e aparecendo. Vou cair aqui mesmo. Vamos ver aí. Vamos... Ver se dá pra matar alguém, né? Eita. Muita gente... Ei, caramba. Vou sair daqui. Vou correr pra lá, ó. Senão eu já vou morrer, já. Ó, muita gente atirando lá. Vou meter meu pé, filho. Aqui embaixo, aqui embaixo deve ter arma aqui, ó. Não caiu ninguém. Vou pegar aqui uma arminha aqui, rapidão. Tô que me esconder aqui, né, rapaziada? Vê se tem alguém ali, ó. Opa! Opa! Aqui é aquele... Que malandro ali, caindo ali. Olha lá, olha lá. Opa! Morreu um. Morre, praga. Que isso? Vou botar a outra. Filho! Caraca! Filha da mãe! Morreu! Que isso? Caraca, mano. Eu nem vi o cara lá em cima, ali. Caraca, foi esse cara que me matou? Não é possível, não, cara. Caraca, mano. Mentira. Ah, é o cara que não tá lá em cima ainda, mano. Vocês viram aí, né, rapaziada? O desempenho, o desempenho foi bom. Bom, bom, entre aspas, né? Acredito aí que chegou aí uns 50 FPS, né? Chegou a 60. Mas dá pra vocês testar aí, né? Dá pra vocês testar. Como vocês viram, rapaziada? A única coisa que pega no emulador é sensibilidade, né? E mapeamento. Que a sensibilidade é muito alta e não tem como controlar, né? Mas tiver muitos comentários nesse vídeo aqui pedindo, né? Sensibilidade, mapeamento. Eu trago um vídeo aí pra vocês, beleza? Mas fora a sensibilidade, até que o desempenho... Eu gostei, rapaziada. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também, rapaziada. Deixa nos comentários aí. Se funcionou pra vocês, né? E não esquece. Se inscreve aqui no canal pra você estar acompanhando aí os próximos emuladores. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui! E aí E aí